Se quiser falar comigo, estou aqui Ainda sou o mesmo de antigamente O mesmo cara que falava de amor Que morria por você Que te amava loucamente Passou o tempo e as coisas não mudaram E os vestígios que ficaram Querem só me machucar Ainda continua o preso das lembranças E uma chuva de esperança ainda mole o meu olhar Ainda sou o mesmo homem Aquele que te faz feliz O meu amor é como enchente Feito rio de água corrente Planta que criou raiz Ainda sou o mesmo homem Apaixonado por você O mesmo filme, a mesma história Eu só sei que até agora Não consegui te esquecer Se quiser falar comigo, estou aqui Ainda sou o mesmo de antigamente O mesmo cara que falava de amor Que morria por você Que te amava loucamente Passou o tempo e as coisas não mudaram E os vestígios que ficaram Querem só me machucar Ainda continua o preso das lembranças E uma chuva de esperança Ainda mole o meu olhar Ainda sou o mesmo homem Aquele que te faz feliz O meu amor é como enchente Feito rio de água corrente Planta que criou raiz Ainda sou o mesmo homem 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 O mesmo filme, a mesma história Eu só sei que até agora Não consegui te esquecer Ainda sou o mesmo homem 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 Legenda Adriana Zanotto